Eu sou novela É foda, eu sei, que preto incomoda e nós Se acha memo de BM ou de XJ Pique jogador caro, jão, tá explicado A cada piques na conta é 5, 6 salários Nós temos vários contatos, Paraná, Rio, São Paulo Paraguai, Pontaporã, Mato Grosso é o palco Os menino vem e vai, acelera, lindo demais É rasante de lanche, tonelada do verde, rapaz É dois motor, não pega nunca, corta tubarão no meio E jacaré se assusta Ei, 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 moleque Não me acompanha que eu não sou novela Ei, 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 moleque Tu quer viver trancado na cela Se liga, jão, nem tudo é vitória, meu bom Dinheiro tem e cadeia e morte, irmão No bar da esquina, traficando Jogando um bilha com você e tomando cerveja, meu caro Mão na parede Um já era fudeu e sem desconfiar 5G da Branca Vendeira Assinar um tráfico, quem gosta é seu advogado Perdoa o dinheiro e o recebo do carro Brindando com o inimigo Sou eu, rir da sua desgraça, adora te ver caído Aliado, seus parceiros, os primeiros que te abandonam Põe um crédito aí pra mim Vixe, tô sem agora Pegou a visão então, não me acompanha que eu não sou novela Baladas, cordão de ouro, uísque, as meninas já era Agora é só contar os dias Ei, 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 moleque Não me acompanha que eu não sou novela Ei, 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 moleque Tu quer viver trancado na cela Lá, 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 Amém.